Irmão, doido mais saber que não estáis aqui É uma dor imensa Desde que partiste deixaste um vazio no meu coração Só a solidão vive aqui dentro de mim Desde que partiste é só dor de tu a sentir-te Sempre veste aqui, Manu, bem perto de mim E hoje, doido mais saber que não estáis entre nós Irmão, doido mais saber que não estáis aqui É uma dor imensa Desde que partiste deixaste um vazio no meu coração Só a solidão vive aqui dentro de mim Desde que partiste é só dor de tu a sentir-te Sempre veste aqui, Manu, bem perto de mim E hoje, doido mais saber que não estáis entre nós Piloto, não morre, vira a estrela Ai como dói A saudade não mata, mas morre E as folhas secaram E o tempo se foi E eu lembro do tempo em que passamos os dois Ai como dói Mas pra sempre tu vais ser O meu melhor amigo Eu procuro, não te vejo Tu já não estás mais comigo E a saudade me devora A saudade não me labora Ai o tempo tá difícil Não pensar em ti agora RUNNING NO MORE RUNNING NO MORE RUNNING NO MORE RUNNING NO MORE RUNNING NO RUNNING NO RUNNING Tu é livre seu bem Tu é livre seu bem O Milton te precisa O Carlos te precisa A família dos Santos te precisa O Danny te precisa Todos te precisam Running no more Running no, running no more Todos não matam as mãos E o tempo se foge E eu me lembro do tempo em que nós os dois Irmão, doido mais saber que não estáis aqui É uma dor imensa Desde que partiste, deixaste um vazio no meu coração Só a solidão vive aqui dentro de mim Desde que partiste, é só dor de tu a sentir-te Sempre veste aqui, mano, eu empurro tudo de mim E hoje, doido mais saber que não estáis entre nós Irmão, doido mais saber que não estáis aqui É uma dor imensa Desde que partiste, deixaste um vazio no meu coração Só a solidão vive aqui dentro de mim Desde que partiste, é só dor de tu a sentir-te Tanto veste aqui, mano, eu empurro tudo de mim E hoje, doido mais saber que não estáis entre nós Doido mais E hoje, doido mais saber que não estáis aqui A CIDADE NO BRASIL